Em comemoração aos 50 anos de fundação do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, o Camping, a Câmara de Cubatão realizou o ato solene. Vários ex-presidentes foram homenageados. A oradora oficial foi a gerente-geral da Iara Fertilizantes, Paola Bernal Del Risco. É um prazer para mim estar aqui hoje acompanhando os ex-presidentes e presidente do campo por esses 50 anos. É um prazer também estar neste ato solene, sendo parte também, sentindo-nos parte também do campo. Temos mais de 80 pessoas nos últimos três anos dentro de nossas operações, sendo patrulheiros, ajudando nas nossas operações do dia a dia. Além de ter hoje mais de 30 empregados nossos que foram ex-camps e patrulheiros. Então, é um prazer e um honor para mim estar aqui hoje. Você é colombiana? Colombiana, sim, senhor. Há quanto tempo você está no Brasil? Tenho dois anos e nove meses aqui no Brasil. Anos atrás eu estive em Cartagena. É, nasci em Cartagena. Em Cartagena, em Medellín, em Bogotá. Nós, como periodistas e turistas, é um país muito desenvolvido ultimamente, não é? É, bom, sou cartageneira. Hoje é dia da independência de Cartagena também, então é além. Hoje temos jogo Brasil e Colômbia. Então, é muita coisa para comemorar o dia de hoje. Está 50 anos aqui do campo, mas o nosso dia em Cartagena é hoje, 11 de novembro. E o Partido Brasil e Colômbia também é hoje, também é na noite. Então... Eu estudo, não como periodista, e sim como turista. Encantado! É, que bom que você gostou. A gente é muito aberta, igual que aqui em Brasil. O carisma brasileiro é muito especial para a gente também. Então, eu me sinto também em casa estando aqui em Brasil. De fato, minha filha é brasileira, tenho uma filha de um ano. Assim que eu falo de nosso país, tá? Em nosso país, eu sinto tão brasileira também como vocês. Boa noite a vocês. Muito obrigada. O vereador Sérgio Calçados, autor da comemoração, foi quem presidiu a solenidade. E dizer da importância que temos o Campo de Cubatão, 50 anos, uma história, reviver essa história, a história de tantas pessoas que por lá passaram e que hoje puderam traduzir o seu amor e a sua dedicação ao Campo de Cubatão. A história do senhor Mário dos Santos, que fundamentou um sonho dele e da sua esposa, que hoje, em memória, suas filhas fizeram aqui, estiveram e estão presentes nesse ato solene para receberem a justa homenagem. E a unidade Iara Cubatão, representada hoje pela sua gerente, Paola Bernal, uma colombiana que tem uma filha brasileira. Então, o seu coração é brasileiro e que tem feito essa questão da inclusão, inclusão de mulheres no campo de trabalho. O senhor fez questão agora no final de agradecer a todos os presentes. Lá fora frio, lá fora chuva, mas eles vieram também prestar a homenagem que, repito, é extremamente importante, né, vereador? Mais uma vez, atores principais de tudo isso, todos os colaboradores, a todos aqueles que se dedicam, a todos os seus diretores que todos os dias, de forma de doação, se dedicam ao Campo de Cubatão. Não devemos deixar essa casa legislativa, todos os colaboradores, o meu gabinete, em nome do Bruno e Vaniel, gostaria de agradecer a todos aqueles que se dedicaram para que esse ato solene pudesse estar acontecendo na data de hoje. Emocionado, o atual presidente do Campo, Alex Ferreira, destacou a importância da instituição. Fazendo parte dessa equipe maravilhosa que vocês compõem aqui na Câmara, na TV Câmara. E assim, eu tenho uma longevidade, mas eu não chego aos 50 anos que foram do nosso memorável Campo de Cubatão. Mas eu fico muito feliz, fico emocionado sim, porque eu sei da plenitude do que o Campo me proporcionou, o homem que eu sou hoje. Eu tenho sempre minhas falas, eu peço a Deus para me abençoar cada dia a mais, que Deus tenha me abençoado. Eu agradeço a minha família e agradeço ao Campo pela condução. O Alex é o que é hoje, em virtude do que o Campo proporcionou para a minha vida e é o que eu tento, enquanto presidente, dirigir aos nossos atendidos para que eles tenham a mesma oportunidade que eu tive. Aliás, como o senhor, outros combatentes, outras personalidades, pessoas que passaram pelo Campo usam a mesma palavra na qual o senhor usou agora. O tamanho é importante dessa instituição, não é Alex? É verdade. Eu acho que a grande maioria dos nossos assistidos, desde a época do Mário dos Santos, se a gente nos encontrarmos hoje, eles vão falar que o sentimento que eles têm é de gratidão por tudo que esses colaboradores, que a gente coloca tanto os nossos associados quanto os nossos funcionários nessa mesma linha, eles vão falar que tem gratidão por cada um que puxou a orelha. Eu falo puxou a orelha porque quando jovem a gente sabe que é difícil, a dificuldade de interpretar tudo que é colocado para a gente, mas é um aprendizado para cada dia. E a disciplina, não é Alex? A disciplina eu acho que é o principal, é fundamental. Então ter disciplina, ter vontade, ter garra. Falaram uma vez para mim que é, eu quero, eu posso, eu consigo. E é isso que a gente tenta passar para eles, eu quero, eu posso, eu consigo. Então nós encurtimos o sonho na cabeça deles e eles usam desse sonho para fazer o alavanco deles no mundo do trabalho. Tchau, tchau.